Uma volta em sua vida eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Com os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você mas eu me perdi Foi tanto amor naquele momento Tanta emoção quase não aguento Então senti E você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Com os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você mas eu me perdi Enquanto você me amava e me carregava dentro de você mas eu me perdi Quero ver o sol nascer no horizonte verde mar Quero atracar meu barco a ilha Sobre as pedras quero pular Hoje não sou mais criança Minha alma gêmea onde andará Não esqueça os bons momentos de lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração em nome, em nome do amor Vento forte traz paixão e esta saudade já me matou Explode, explode coração em nome, em nome do amor Vento forte traz paixão e esta saudade me matou Explode, explode coração em nome, em nome do amor Não esqueça os bons momentos de lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração em nome, em nome do amor Vento forte traz paixão e esta saudade me matou Explode, explode coração em nome, em nome do amor Vento forte traz paixão e esta saudade já me matou Explode, explode coração em nome, em nome do amor Música Ao te ver pela primeira vez, entrei-me todo Uma coisa tomou conta do meu coração Com esse olhar preto, de menina Me fez nascer do peito, essa paixão Largando o direito, pensando em você Lembrando seus olhos bonitos, perdidos os meus Que vontade louca que eu tenho, de falar comigo Calar sua boca bonita, com o beijo de Deus Princesa, a deusa da minha poesia Pernura da minha alegria, os meus querem te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito Lembrando seus olhos bonitos, perdidos os meus Que vontade louca que eu tenho, de falar comigo Calar sua boca bonita, com o beijo de Deus Princesa, a deusa da minha poesia Teinura da minha alegria, os meus sonhos querem te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Queria tanto te dizer que eu já não te amo Que seu amor em minha vida foi mais seu engano Até quando eu tenho, até quando eu tenho, até quando eu tenho que fingir Minha boca amante de vontade do seu beijo Queria esquecer você até agora Mas nunca consegue tirar você do pensamento Quando eu tenho, até quando eu tenho que fingir Quando eu digo que não deixe amar O meu coração me disse que ele não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até Saudade do meu medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Eu quero ouvir você Você chegou ao meu coração sem sair Sem saída Te fez de querer Quando eu não mais queria Quando eu não mais queria Você me fez amar Quando eu dizia não Iria acreditar No seu coração E não lembrou Que eu sonhei um dia Você chegou ao meu coração Quando eu mandei Com a tua mãe, com a tua mãe e com a tua mãe Que me encontrou Quando eu despedire Quando eu despedire Acho que eu devo encher Dizem quando eu O que é que vai começar, é que vai ser lindo, por toda a vida. Eu não sei, de onde vem, esse amor, que chega e domina, viva a luz, a brilhar, nesse olhar, que o meu ilumina, vou, flutuando na paixão. Não, não sei onde vou chegar, quem será essa ilusão, que eu vivo a buscar, diz pra mim, se é você, esse alguém, que eu tanto quero. Eu preciso descobrir, se é você, meu doce mistério de amor. Vou, flutuando na paixão, não, não sei onde vou chegar, quem será essa ilusão, que eu vivo a buscar. Diz pra mim, se é você, esse alguém, que eu tanto quero. Eu preciso, de descobrir, se é você, meu doce mistério. O que eu quero é viver você, quero sorrir o teu sorriso, quero pensar os pensamentos seus, você é tudo o que eu preciso. Diz pra mim, se é você, esse alguém, que eu tanto quero, eu preciso, descobrir, se é você, meu doce mistério de amor. Diz pra mim, se é você, meu doce mistério. Diz pra mim, se é você, meu doce mistério. Diz pra mim, se é você, meu doce mistério. Quando, até quando, eu vou tendo a esperar seu nariz? Deixa o coração falar o que quer dizer o seu olhar. Deixa tudo acontecer, essa paixão, nós e você. Sonho, te amando, você vive dia e noite no caminho. Quando, até quando, eu vou tendo a esperar seu nariz? Deixa o coração falar o que quer dizer o seu olhar. Deixa tudo acontecer, essa paixão, eu e você. Deixa o coração falar o que quer dizer o seu olhar. Deixa tudo acontecer, essa paixão, eu e você. Eu e você. Pegando os seteis, o opófilos poredões. Todo dia do meu quarto, eu a deixo mais bonita, se arruma, se pinta e sai. Mais um dia disso pouco, tô na rua quase louco, pensando nela. Na cabeça sua imagem e no peito uma vontade de ser o homem dela. Solitão. 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 Quando a luz te apaga, eu me encontro em casa, com minha vontade de fazer amor com ela. Solitão. 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 Que minha alma extravasa. Não suporto a vontade de fazer amor com ela. É tanta emoção que eu tô errando até a letra. Qualquer que minha alma extravasa. Que minha alma extravasa. Eu e você também, que minha alma extravasa. Eu e você também, que minha alma extrava. Se arruma, se pinta e sai Mas um dia disso pouco Tô na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem E no peito uma vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho De novo no meu quarto Vou te amar na minha janela Solidão Quando a luz se apaga Tô de novo em casa Morrendo de amor com ela Solidão E minha alma extravasa Não encontro a vontade De fazer amor com ela Solidão Quando a luz se apaga Eu me encontro em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solidão As vezes eu ligo pra casa E ela não está É sempre a mesma história Que ela tem pra contar Diz que foi ao dentista Que foi ao mercado Que foi fazer compras Sempre que eu olho pra ela Ela está tão distante Me vem na cabeça Será que ela tem um amante Quando me olho no espelho Me acho bonito Amante ideal Cheio de amor pra dar Se ela sai com outro Isso eu não acredito Nunca pus a mão no fogo por ninguém Mas por ela eu arrasco até um trem Vou mandar o meu ciúme passear Hoje mesmo eu levo ela pra jantar Nunca pus a mão no fogo por ninguém Mas por ela eu arrasco até um trem Vou mandar o meu ciúme passear Hoje mesmo eu levo ela pra jantar Sempre que eu olho pra ela Ela está tão distante Me vem na cabeça Será que ela tem um amante Quando me olho no espelho Eu me acho lindo Amante ideal Cheio de amor pra dar Se ela sai com outro Isso eu não acredito Nunca pus a mão no fogo por ninguém Mas por ela eu arrasco até um trem Vou mandar o meu ciúme passear Hoje mesmo eu levo ela pra jantar Nunca pus a mão no fogo por ninguém Mas por ela eu arrasco até um trem Vou mandar o meu ciúme passear Hoje mesmo eu levo ela pra jantar Nunca pus a mão no fogo por ninguém Mas por ela eu arrasco até um trem Vou mandar o meu ciúme passear Me diz como vai ficar Se o beijo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e descrama meu peito Me deixa retardo e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em coito que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e descrama meu peito Me deixa retardo e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em coito que bate e desmonta Não tem jeito que não tem quem dê conta Não tem jeito que não tem quem dê conta Se acaso uma lágrima rolar Quando eu com ela me encontrar Estou completamente apaixonado e ela vai saber Sou daqueles que envermelha quando mente Não sei fingir, me entrego, eu sou transparente E o que sinto não consigo esconder Dizem que é preciso ter calma Mas o meu amor tem pressa E se tento esconder meu sentimento O meu olhar confessa Dizem que o amor é um jogo E tem que saber jogar Eu sou apenas um apaixonado Que só sabe te amar Dizem que o amor é um jogo E eu não sou jogador Eu sou apenas um apaixonado Que só quer seu amor Se acaso uma lágrima rolar Quando eu com ela me encontrar Estou completamente apaixonado E ela vai saber Sou daqueles que envermelha quando mente Não sei fingir, me entrego, eu sou transparente E o que sinto não consigo esconder Dizem que é preciso ter calma Mas o meu amor tem pressa E se tento esconder meu sentimento O meu olhar confessa Dizem que o amor é um jogo E tem que saber jogar Eu sou apenas um apaixonado Que só sabe te amar Dizem que o amor é um jogo E eu não sou jogador Eu sou apenas um apaixonado Que só quer seu amor Dizem que o amor é um jogo Dizem que o amor é um jogo E eu não sou jogador Dizem que o amor é um jogo Eu sou apenas um apaixonado Que só quer seu amor Dizem que o amor é um jogo Dizem que o amor é um jogo Eu sou apenas um apaixonado Que só quer seu amor Dizem que o amor é um jogo Dizem que o amor é um jogo Eu sou apenas um apaixonado Eu sou apenas um apaixonado Que só quer seu amor Dizem que o amor é um jogo Dizem que o amor é um jogo Eu sou apenas um apaixonado Amar você é bom demais Você não imagina o bem que seu amor me faz Com você é poesia, festa é alegria Madrugada de lua, sol, novo dia Sereno de desejo, brisa de paixão Formalho de beijos, carinhos e sedução Amar você é bom demais Deus sabe a felicidade que você me traz Seu amor é uma mina de água cristalina Arco-íris de sonhos, tardes de chuva fina Caminhos do amor, uma felicidade Sorriso de chegada, vontade de amar de verdade Amar você é bom demais É bom, é muito bom demais Amar você é bom demais É bom, Deus sabe o bem que esse amor me faz Amar você é bom demais É bom, Deus sabe o bem que esse amor me faz Amar você é bom demais Amar você é bom demais Deus sabe a felicidade que você me traz Seu amor é uma mina de água cristalina Arco-íris de sonhos, tardes de chuva fina Caminhos do amor, Deus sabe o bem que você me traz Caminhos do amor, uma felicidade Caminhos do amor, uma felicidade Sorriso de chegada, vontade de amar de verdade Amar você é bom demais É bom, é muito bom demais Amar você é bom demais É bom, Deus sabe o bem que esse amor me faz Amar você é bom demais É bom, é muito bom demais Amar você é bom demais É bom, Deus sabe o bem que esse amor me faz Amar você é bom demais 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 Obrigado.